Olá galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo Gente, eu tô aqui, ah, feliz natal pra todos, com muito amor mesmo Eu tô aqui na praia logo cedo, vou fazer um videozinho aqui pra mostrar aqui Se eu sigo agora, tô de máscara, vou tirar máscara, eu tô sozinho aqui, ok? Vou virar aqui pra mostrar pra vocês É aqui, de boa Quase ninguém na praia Pessoal passeando um pouco, fazendo a caminhada Mas tá de boa, tá bacana, não tem sol hoje Ó, muito, muito legal Eu vim só fazer esse vídeo aqui pra mostrar, muito gostoso mesmo, gente Olha que gostoso, simples, essa praia é toda minha, toda de vocês No futuro, todos vão estar aqui, ok? Gente, eu acordei agora, eu tô falando rouco Tomei um copo d'água agora, mas não adianta De manhã cedo sempre, a minha voz fica desse jeito Olha que bacana, olha que gostoso Olha que sensação gostosa de liberdade Sem ninguém aqui na faixa de areia, é muito pouco mesmo Olha aqui, fumo, morro, olha aqui Vou falar pouco, só, ó, não tem sol Vai chover, aqui é pouco, eu acho que vai chover Olha o tempo fechando aqui, ó, tá fechando mesmo, mas gostoso E aí, tudo bem? Bom dia menino, você tá bem? Dá um tchauzinho aí É, é meu amigo ali, ó, tchau, abraço Feliz Natal Feliz Natal Olha, eu tenho um canal no YouTube Mãos na garagem, viu? Mãos na garagem, se inscreve lá Mãos na garagem, tu vai se ver lá, vou postar hoje Tá ok? Mãos na garagem, ok? Ó, tamo junto Tá bom? Abração, tchau Prazer em te ver, rapá Tchau Amigão meu, gente boa, do bem Por isso que eu digo Como é gostoso saber viver na simplicidade na nossa vida É ou não é? Não sei se gostou Gostoso, gostoso mesmo Obrigado, meu Deus Um lugar tão gostoso Pessoas simples, gostosas de viver Nesse mundão tem muita gente bacana mesmo Só saber caminhar Caminhar na nossa vida, na nossa jornada, gente Na simplicidade da nossa vida Ó Tem um senhorzinho pescando lá Ó lá Olha que gostoso Tá vendo? 25 Natal Natal aí Todo mundo aí feliz Todo mundo assim Pouca gente tá aqui Poucas pessoas Tão aproveitando Os pescando Outros fazendo caminhada É ou não é? Olha Negócio disso Olha mesmo Outros Outros carros chegando Pra montar barraca Muitos dormindo E ó aqui caminhando E ó aqui caminhando Hum Olha aqui que legal Olha aqui Ó Olha aí Olha que linda Minha praia Não tem sol Gente Mas tá bacana Fala a verdade Olha que linda Ó Ó Ó Ó Olha aí Olha que gostoso Pois é gente Depois que passar essa pandemia Todo mundo vai poder desfrutar Isso aqui A vacina Tudo Passar o que eu falo Depois que a vacina Chegar Todo mundo tomar a vacina Ó Isso aqui vai tá Todo Tudo isso aqui Esse cenário aqui Vai tá esperando vocês Isso aqui não foge do lugar Olha que lindo E aí moçada bonita Tudo bem rapaziada Amigo Feliz Natal moleque Olha que gostoso É lá Gostoso Gente Gente Esse vídeo Só pra mostrar aqui Como é que tá Tá gostoso Muito gostoso mesmo Quase não tem ninguém Agora na praia Abraço Abraço Jaê Cida Aquele abração Quase não lembro O nome de ninguém Agora Quando eu tô É difícil lembrar O nome das pessoas Aí Dentinho Aquele abraço Moleque Dentinho Uma pessoa muito boa Faz uma semana Que eu não o vejo Ele malha aqui Na academia da praia Abraço Dentinho Moleque do bem Tô caminhando Só isso Mas eu acho que vai Vai tá vindo chuva Aí Vai chover Chuva tá chegando Ó Chuva tá chegando Aqui Olha que legal Gente Vai chover Deixa eu ver mesmo Daqui a pouco Eu vou bortar Essa filmagem Mas tá gostoso Tô aqui somente Pra mostrar um pouco Como é que tá aqui Tá bacana Quase não tem o racho Ó ali Dá pra ver a chuva Chegando aqui Ó Olha lá No meio de branco de sábado Até agora não chegou em mim Mas tá vindo ali Segura mais um pouquinho aqui Tá gostosa mesmo Olha que gostoso Aê praia grande Coisa linda Gosto muito de você Praia grande Minha praia Lugar de pessoas Bonita Bonita mesmo O senhor fala Porque é bonita Não adianta Reclamar da vida Ninguém Todo mundo é bonito Vamos acordar Todo mundo já Falando que é bonito Da cama E saltar pra vida A vida É uma dávida Dávida de Deus Coisa gostosa Olha aí Olha mesmo Que coisa gostosa Até agora A chuva não chegou Tô aqui esperando Olha Que bacana Quase não tem Quase ninguém mesmo Aqui os poucos Que tem aqui Vai correr Todo mundo Aqui a chuva Tá chegando Olha aqui Feliz Natal Gente Chegando A chuva Tá chegando Gente Muito gostoso A chuva Tá chegando Olha aqui Gostoso Tô sozinho Poucas pessoas Que tem aqui Vai todo mundo Correr Gente Vou finalizar Esse vídeo Aqui Vou finalizar O vídeo Aqui Vou finalizar Ó Essa moça Aqui tá Um horror Gente Aquele beijão Pra todo mundo E vou finalizar Aqui a chuva Tá chegando Vou virar a câmera Ó Tá chegando Tá chegando Vou finalizar Olha Se gostar Do vídeo Deixa um like Gente Compartilha Se inscreve Aqui ó Tá chovendo mesmo Se inscreve no canal Deixa um alôzinho Pra mim Tamo junto Todo mundo Galerinha bonita Do meu Brasil Do meu mundão Gente bonita Tá Tchau Obrigado.